Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los de novo aqui para a segunda parte do nosso primeiro seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. Tivemos uma manhã bastante interessante com os dois painéis, mas sobretudo a abertura feita pelo ministro Gilberto Kassab e pelo ministro Aloysio Nunes e com a palestra principal da manhã do professor Luiz Davidovich. Os interessados nesse seminário conseguiram permanecer aqui até bem dentro do horário do almoço. Nós saímos daqui às 2h10 da tarde e eu tenho certeza que aos poucos voltarão do mais rápido almoço de suas vidas e nós teremos seguramente uma plateia ainda mais robusta para os próximos debates. É com muita alegria que eu recebo todos os representantes aqui da mesa, os representantes do MCTIC, do MRE, do setor acadêmico e do setor produtivo e sublinhando que o tema do Nexus Água, Energia e Alimentos, de alguma maneira foi mencionado aqui no debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, no momento justamente que se falava de temas como a segurança hídrica, a segurança energética, a segurança alimentar e as suas interações e os seus aspectos, as suas tendências. Então, no entanto, nesse painel, que é o painel número 3, nós temos agora a oportunidade de aprofundar cada um desses temas, ou então a interação desses temas, transmitindo a vocês um pouco a perspectiva de cada um dos setores aqui representados. Comumente nós chamamos o representante do MCTIC, portanto, eu tenho o prazer de dar a palavra para o Sávio Reda, que é diretor do Departamento de Políticas e Programas de Ciências e que vai nos transmitir em 20 minutos a percepção do nosso Ministério, do Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre o assunto. Muito obrigado e, mais uma vez, bem-vindo ao seminário. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, o ministro Reinaldo, professor Evaldo, doutor Antonini. É uma honra estar aqui. Parabenizar já por essa iniciativa. O tema da diplomacia da ciência é um tema bastante emergente, importante. Vem chamando a atenção das produções acadêmicas, de toda a diplomacia. E, pela manhã, como me relatavam, foi um tremendo sucesso. Sequer havia espaço aqui, em determinado momento já não tinha mais onde sentar. Então, parabéns, ministro, pela iniciativa. A toda a equipe da ASSIM envolvida nessa iniciativa. Para nós, do MCT, que é uma honra, um orgulho estar podendo participar e contribuir com essa discussão. É difícil falar depois do chefe. Meu chefe falou de manhã, o Jailson. E o tema dos ODS, assim como o tema do Nexus, são dois temas fundamentais que foram incorporados à nossa agenda do MCTIC, muito a partir da chegada do secretário Jailson ao MCTIC. Então, dois temas fundamentais que são tratados no âmbito do MCTIC, e mais especificamente no âmbito da nossa secretaria, a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, são os SDGs, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abordados de forma integrada em suas diversas dimensões, suas diversas componentes, assim como o Nexus, do qual eu vou tratar um pouco nas suas diferentes acepções de integração das dimensões da segurança hídrica, energética e alimentar. Da minha parte, o meu lugar de fala é justamente ali a Diretoria de Políticas e Programas de Ciências, onde a gente abriga as temáticas de clima, oceanos, e uma nova temática criada no âmbito do Ministério, sendo abrigada na sede do Ministério de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, uma antiga demanda do sistema, que agora encontra lugar aqui na CEPED. Então, temos esses dois grandes pilares e essas duas grandes bases, conduzindo as nossas políticas e as nossas ações no âmbito da secretaria, os ODS de um lado e o Nexus Água, Energia e Alimentos de outro. O secretário Jailson também falou, de forma abrangente também, sobre a nossa nova estratégia, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a perspectiva para 2022, período de 2016, 2022. Agora, eu gostaria de destacar nela a centralidade também do Nexus, quando colocado como uma das suas prioridades centrais, a garantia da segurança hídrica e energética e alimentar para a população brasileira. Além disso, dentre os 12 temas elencados como estratégicos, estão aí água, energia e alimentos. Então, faz parte de todo o nosso planejamento do sistema também a perspectiva integradora do Nexus. Quais são as premissas desse paradigma? Um paradigma que surge de discussões de menos de 10 anos, relativamente recente, muito associado à questão de uma perspectiva territorial, de ações com forte conotação em diferentes escalas espaciais, mas especialmente numa perspectiva local, de certa forma complementar ou superando as perspectivas mais relacionadas às bacias hidrográficas, na sua perspectiva de tocar o conhecimento relacionado ao desenvolvimento sustentável e às políticas e programas associados da sua promoção, mas, principalmente, uma necessidade de superação de uma abordagem fragmentada, de uma abordagem que olha os diversos elementos de forma seletiva e não integradora. O Nexus emerge a partir disso, da necessidade que se tem de vinculação entre esses três elementos fundamentais para a própria sobrevivência da sociedade. Então, isso a gente encara como uma premissa fundamental, essa integração e essa interação entre água, energia e alimentos como uma premissa para se pensar políticas e programas, para se pensar o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, também emerge o território como uma dimensão integradora, como uma dimensão que é fundamental para a coordenação das políticas, coordenação das ações e na superação da fragmentação. O território é onde as iniciativas ocorrem, onde a população vive, onde todas as infraestruturas se dão, onde, enfim, o desenvolvimento sustentável se manifesta de forma mais evidente. E o Nexus, na sua perspectiva integradora, é plenamente manifestado aí no território. Ao tratar de território, eu também estou falando das diferentes escalas espaciais e é importante ressaltar isso. Como ao tratar de um nível global, de um nível regional, de um nível local, eu estou falando de perspectivas diferentes, eu estou falando de questões diferentes. Muito do que a gente vai colocar aqui como diplomacia tem muita relação com a dimensão mais global da questão do Nexus, dessa perspectiva mais integradora, da perspectiva de cooperação entre os países, mas, numa dimensão regional, também poderia ver as questões relacionadas à Amazônia e dos países ligados a ela com uma importante dimensão, mas diferente, numa outra conotação. Assim como numa escala local de intervenções mais direcionadas a soluções de comunidades locais, é uma outra perspectiva. Então, ao mudar a escala, eu mudo a visão do problema, eu mudo o modo de intervenção que vai se dar da política. Para nós é fundamental que todas as iniciativas que visam o avanço econômico, social e ambiental tenham aí a ciência, tecnologia e inovação. Isso é uma tendência cada vez maior dentro do século XX e, no século XXI, se aprofundando. a ciência, tecnologia e inovação, como permeando todas as dimensões da nossa vida. Tratar do Nexus, conceitualizar o Nexus, é mais interessante a partir dos exemplos que ele nos traz. Então, delenquei aqui quatro exemplos para mostrar o que é quando a gente, o que estamos falando quando falamos de Nexus. Então, quando falamos, por exemplo, de água, ao captar, tratar, distribuir água, isso tem uma demanda gigantesca de energia. Então, ao economizar água, estamos também economizando energia. Boa parte da nossa matriz, como a gente vai ver mais à frente, da nossa matriz de energia elétrica é de hidroeletricidade. Então, isso é uma componente gigantesca. Da mesma forma, boa parte da produção de energia é intensiva no consumo de água. Na questão do tratamento da água, eu demanda um grande volume de energia. Assim como na questão da geração da energia, eu demanda um grande volume de água. Essas são as interações mais claras, mais evidentes que nós temos e mais manifestas no país. Agora, também na agricultura, o nosso maior consumo de água no país se dá, de água tratada no país se dá na agricultura, na irrigação. Mais de dois terços do consumo global é destinado à produção de alimentos e isso é fundamental para se conhecer, para se entender melhor essa dimensão da inter-relação entre água e energia e alimentos. Um exemplo que é muito importante citar, o secretário Jair costuma citar bastante, é a produção de biocombustíveis, tendo relação com as três seguranças. Na produção de biocombustíveis, tem uma alta demanda de água para a sua irrigação. Agora, a cana-de-açúcar também pode ser utilizada para alimento, assim como pode ser usada para a energia. Esse modo, o biocombustível desencarna uma faceta muito evidente de como é importante ter um olhar integrado dessas inter-relações entre água, energia e alimentos. Algumas referências internacionais são interessantes para mostrar que esse debate não é simplesmente nosso, é algo que toma corpo no mundo, algo que já vem de conferências internacionais, e aí eu quis citar Rio+, como já tendo sido um fórum importante, onde o tema Nexus foi tratado no âmbito das suas negociações. Mas também documentos do Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, diversas agências da ONU, a FAO tem se debruçado fortemente sobre isso. E muitos documentos de governos nacionais já têm avançado para trabalhar com políticas e programas na perspectiva do Nexus. Um evento internacional importante, marcante, para colocar o debate de forma mais ampliada, de forma de uma escala mais ampliada do Nexus, é esse que ocorreu em bom 2011. Inclusive, com a produção de um documento de referência, muito citado na literatura a partir do professor Holger Hoff, em 2011. Esse evento contou com mais de 600 especialistas e tem como uma das contribuições dele essa imagem aí que, de certa forma, sintetiza o que seria o Nexus nessa primeira perspectiva colocada. A integração das seguranças hídricas, energéticas e alimentares, pensando numa dimensão da sociedade onde a base da pirâmide tem uma proximidade maior, haja uma questão de redução das desigualdades colocadas nessa discussão, onde também se aumente o acesso aos recursos hídricos e energéticos e ao alimento, onde também, no olhar econômico, se possa ter um ganho de eficiência, ganho de produtividade, se produzindo mais com menos recursos, o aumento da produção para atender a essa demanda crescente com um uso menos intensivo de terra, de água, e de energia, e que se tenha um enfoque na melhoria dos serviços ecossistêmicos. Teríamos essas áreas de atuação, isso tudo num cenário, num ambiente de forte urbanização. Se não me engano, já isso deve ter mostrado um gráfico a partir, especialmente, da segunda metade do século XX, com a expansão da sociedade de consumo, com a aceleração da urbanização, de como a pressão dos recursos se intensifica, e também no contexto de mudanças climáticas, que afetam fortemente a sociedade. Tudo isso pensando para promover a segurança hídrica, energética, alimentar, um uso, um acesso mais equilibrado, mais equitativo aos recursos, e a questão da resiliência e da produtividade ambiental. Já nesse esquema dele, ele colocava a inovação como central à perspectiva do Nexus, sendo fundamental para o nosso debate que a ciência, tecnologia e inovação sejam considerados também, sempre quando se for tratada desse paradigma. Um gráfico da projeção da população mundial, e a linha mais grossa vai até onde nós estamos hoje, ou a linha que está se vendo aqui em azul, é onde nós estamos hoje, uma população de 7,5 bilhões, que para 2050 vai se aproximar dos 10 bilhões. Segundo as projeções mais moderadas, a gente pode chegar a 2.100, em torno de 11 bilhões, 11,5 bilhões, mas isso pode ser 16 bilhões, ou um pouco menos, dependendo dos caminhos que nós tomarmos, dependendo de como abraçarmos também, por exemplo, a Agenda 2030, de que modo a gente vai evoluir no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de que modo a nossa sociedade vai progredir ao longo dessas décadas. São escolhas que nós fazemos a partir também dos planejamentos que fazemos, considerando os ODS, o próprio Nexus, como centralidades para isso. Fundamental também é reconhecer aí as projeções do crescimento do consumo. Para 2050, a gente está falando de um aumento do consumo de água de 55%, sendo que nos BRICS isso pode chegar a 80%. Na questão do consumo energético, 50% também, e nos alimentos, mais de 50%, chegando a 60% em 2050. São números que demonstram como é grande a pressão que se terá sobre o ambiente, sobre a natureza, para a produção, para atendimento das necessidades básicas da população global. O gráfico mostra aí que vai ter uma forte participação das energias renováveis, mas, ainda assim, a gente tem, nos combustíveis líquidos, a gente não está falando aí também de gasolina, está falando de boa parte da matriz ainda antiga, nesse contexto. 61% da nossa matriz elétrica, 61% de toda a energia elétrica que produzimos é de origem hidrelétrica, vem das nossas usinas. A nossa agricultura demanda 72% dos recursos hídricos que dispomos. E com um cenário de grandes perdas, perdas na distribuição de água, perdas no consumo de alimentos, na distribuição dos alimentos, perdas que têm que ser superadas a fim de darmos conta do consumo futuro que virá. No contexto atual, a gente, em Brasília, vive fortemente isso, uma crise hídrica, e só agora retorna as chuvas aqui na nossa cidade. Mas isso é algo que está no país todo. Vivemos isso em 2010, na Amazônia, em 2012 e ainda hoje na Bacia do São Francisco, na Bacia do Paraíba do Sul em 2014, até com crises entre estados, entre Rio e São Paulo, disputando a água. Atualmente, em Brasília, com rodízio dentro da cidade, por conta da escassez. E o Nordeste enfrenta, há seis anos, uma das maiores crises hídricas que se tem na história. Essa demanda hídrica provoca o agravamento das demais questões, tanto energética quanto alimentar. Então, temos aí um cenário de insegurança alimentar, energética, danos ambientais, intrusão salina, salinização dos solos, a questão de aumento da tarifa energética, com o acionamento das térmicas, o aumento do preço dos alimentos, tudo isso decorre de uma crise hídrica severa que nós passamos. É importante falar que a ciência, tecnologia e inovação têm muito a contribuir nessa perspectiva do Nexo, na melhoria do sistema de irrigação, novos métodos de salinização, novas tecnologias relacionadas ao reuso da água, a própria energia solar sendo utilizada para a gestão hídrica, distribuição e captação de água, assim como a gestão energética, toda a evolução tecnológica relacionada aos biocombustíveis, sistemas híbitros de transporte, os avanços nas energias renováveis, os diferentes métodos, a integração dos diferentes métodos de produção energética e a própria biotecnologia industrial com os ganhos de eficiência em biocombustíveis. Professor Fazio, prazer tê-lo aqui. Assim como na questão dos alimentos, é muito importante aí as nossas competências na produção de variedades resistentes ao estresse hídrico, as variedades ligadas à adaptação, à mudança do clima, as novas biomassas, a produção, em síntese, a produção de mais quantidades com menos insumos. Está aí a grande contribuição que a ciência, tecnologia e inovação pode dar nessa perspectiva do Nexus. No âmbito da CEPED, o que nós estamos fazendo nisso? Mais recente lançamento que a gente fez de chamadas públicas, agora, em final de agosto, numa perspectiva de biomas, voltando àquela questão da centralidade, que é o território para essa construção, para essa perspectiva, é o lançamento de duas chamadas. Uma que contempla aí a Caatinga e o Cerrado, dois importantes biomas, ocupando extensões grandes do país, e outra para o Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Os valores relacionados nesses editais, a gente tem uma necessidade de articulação entre duas ou mais CTEs distintas, então, pelo menos uma delas tem que estar situada no bioma, onde vai ser promovida a pesquisa, ser promovida a intervenção. Também temos uma ligação forte com o objetivo de desenvolvimento sustentável, então, já nessa chamada, fazemos a conexão, reforçando aí essas duas bases com as quais nós temos trabalhado. Os valores de cada projeto variam entre 300 e 500 mil. Gostaríamos de fazer projetos mais robustos, mais virtuosos, mas é conhecida aí a nossa limitação orçamentária atual. Então, estamos falando de 12 milhões de reais, em um período de três anos. O maior volume de recursos está sendo destinado à Caatinga, com 4 milhões, com 2 milhões para os demais biomas. Já está prestes a encerrar, o limite agora é dia 2 de outubro, e a divulgação dos resultados ocorre ainda esse ano, no final de novembro. Por fim, esse é o meu último slide. Muito fresco isso, da semana passada, para mostrar como isso é um tema relevante de pesquisa, não só do país, do Brasil, mas também em outras nações, em especial nos Estados Unidos. A National Science Foundation coloca aí um apoio de 36 milhões para o Nexus Água, Energia e Alimentos. Esses 36 milhões são acrescidos de mais de 10 milhões da agência ligada à agricultura. E, de forma exemplificativa, na notícia que eles veicularam aí, estão aí as diversas áreas de atuação ligadas à energia hidrelétrica, à nutrição, aos impactos ambientais, às respostas à seca, aos choques socioeconômicos. Enfim, é um tema que ganha relevância global e está sendo abraçado pela ciência americana fortemente. É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, ministro Fortuna, pelo convite. Deixo aqui embaixo nossa referência para o folder da CEPED. Quem tiver maior interesse em conhecer a secretaria está aí e os nossos contatos. Obrigado. Muito obrigado, Sávio. Como eu desconfiava, nós tivemos aqui a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa visão que foi trazida inicialmente pelo secretário Jairlson sobre os ODS e entender um pouco mais do que nós estamos falando quando mencionamos simplesmente a palavra nexus, essa expressão latina, no fundo, a portuguesada para nexo, e que nem sempre nós temos uma clareza conceitual sobre isso. Eu acho que o Sávio conseguiu definir bem essa interação entre os elementos constituintes. Eu tenho agora o prazer de passar a palavra para o ministro Reinaldo Salgado, meu amigo, colega de posto, nós coincidimos em Londres e depois em Caracas, a Caracas pré-Chaves e durante Chaves, e eu não faço nenhum comentário além desse. O Reinaldo, ministro, ele já foi chefe do Departamento de Energia no Itamaraty e agora chefia o Departamento de Sustentabilidade Ambiental e eu acredito que ele já tenha vivido nos dois mundos da energia e até em um determinado momento da nossa conversa, quando ele aceitou rapidamente o convite, mas eu tenho agora uma visão diferente da energia. Então, eu já fui da energia, mas agora sou da sustentabilidade ambiental. Mas ele terá a oportunidade, talvez, de fazer esse comentário. O fato é que ele se especializou no tema e é um grande prazer recebê-lo aqui. Passo a palavra, então, ao ministro Reinaldo Salgado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar nesse seminário. Acho que é muito importante ter essas oportunidades de intercâmbio de ideias e perspectivas sobre temas de inovação relacionados à diplomacia. Eu vejo que, na minha introdução, o Felipe lançou diversas cascas de banana as quais eu não me fortarei a enfrentar. A primeira delas é que eu fui muito feliz tanto na Caracas pré-Chave como na Caracas dos primeiros meses do Chaves, que foi quando nós todos fomos embora. Mas eu acho que é óbvio, e até pelo que se disse aqui, da óbvia relevância para o Brasil e da complexa relação que existe entre sistemas relacionados à água, energia e alimentação. da primeira casca de banana lançada pelo Felipe, eu não tenho uma visão distinta de energia agora, que eu estou no lado de sustentabilidade ambiental, simplesmente porque o Brasil tem seguramente a matriz elétrica das mais limpas do mundo e uma matriz energética como um todo também das mais limpas do mundo e amplamente superior em termos de qualidade de países do OCDE. Só lembrando muito vagamente, acho que tem outros especialistas em energia que sabem melhor do que eu, mas na matriz energética como um todo, nós temos hoje 43%, 44% de fontes renováveis, na matriz elétrica chega perto de 80%. Então, aí eu acho que a nossa sustentabilidade aí, ela existe e é comprovada. Mas, ao contrário do que diz o ministro Felipe, a única verdade que ele disse é que nós somos amigos. Eu não sou um especialista, na realidade, eu sou sobre o tema, então, na realidade, eu vou me limitar aqui a provocar algumas reflexões, especialmente, acho que um pouco pegando a linha do Sávio sobre as questões de desenvolvimento sustentável, também sobre o que eu considero que muitas vezes são falsas dicotomias, falsos dilemas que se apresentam na área internacional, e que muitas vezes esses, sim, eu acho que caem sobre o colo do Itamaraty. Eu acho que não tanto os dilemas água, energia e alimento dos três, mas, por exemplo, o dilema energia versus alimentos, ou essa falta de, enfim, essa falsa, dicotomia, dilema energia e alimentos, é algo sobre o que a diplomacia brasileira trabalhou durante muito tempo em defesa do etanol da cana-de-açúcar, que é um etanol que não compete com alimento e que usa uma área muito limitada, portanto, tampouco é algo que é problemático do ponto de vista de terras, e que, ao contrário de outros etanóis produzidos, por exemplo, de pederraba e de milho, tem um grau de sustentabilidade muito alto e é colocado mesmo no saco, obviamente, por interesses muito concretos. Então, a primeira observação que eu acho que deve ser colocada nesse tipo de discussão é que, até mesmo em função do que você tem hoje, que é a Agenda 2030, essas discussões devem ser vistas como desafios, sim, mas, sobretudo, como oportunidades, inclusive oportunidades e, sobretudo, oportunidades para inovação. Então, o primeiro ponto que eu coloco é a necessidade de ver isso como oportunidade e de tentar superar uma falsa dicotomia de que sempre, ganhando de um lado, você perde do outro nesse tipo de discussão. É óbvio que os desafios existem, é óbvio que existe uma competição para a água, mas você, pensando a coisa de forma integrada, seguramente você conseguirá, enfim, ter soluções apropriadas, e eu acho que, no caso do Brasil, já existem alguns casos e, claramente, há soluções apropriadas. Queria aproveitar aqui, também, para fazer uma propaganda. Nós poderemos, inclusive, aprofundar essa discussão, eu acho. No ano que vem, haverá o Foro Mundial da Água, que será realizado aqui em Brasília, que é uma semana inteira de discussões sobre a água, este tipo de discussão igualmente acontecerá, e que é um evento muito grande, e aqui em Brasília todos estão convidados. Eu sou o presidente da Comissão Política do Foro Mundial da Água. Então, eu dividiria a minha intervenção em duas grandes sessões. A primeira são as possíveis sinergias entre o Nexus e as diretrizes e a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, e a relevância do tema para o contexto brasileiro. Como acho que o Sávio já mencionou, é óbvio que a demanda por água, energia e alimentos estão... as demandas estão em crescimento. Eu não sei se ele mencionou exatamente os mesmos dados, mas, segundo a FAO, até 2035, demanda global por energia crescerá 50%, até 2050, a demanda por alimentos aumentará em 60%. E, para esse mesmo horizonte temporal, o uso de água para fins de irrigação poderá aumentar em até 10%, que até eu acho que é bastante razoável, tendo presente o aumento bastante substancial das duas duas questões. Tampouco podemos ignorar, como diz o Sávio, que a produção de energia é altamente dependente em água, e isso é especialmente verdadeiro no caso brasileiro, onde a matriz elétrica tem 60%, acho que é por aí, proveniente de recursos hídricos. E há um país que é grande produtor e exportador de alimentos, e que, enfim, o consumo de água na produção de alimentos é, de longe, o maior consumo que existe. E é nesse contexto que muita gente diz que, enfim, tem essa visão negativa de que sempre, se você fizer mais de um lado, terá necessariamente que fazer mais de outro. No caso de bioenergia, acho que já foi mencionado, se aumenta, por exemplo, a produção de canaçúcar, teoricamente, segundo esses defensores dessas falsas discotomias, com isso você prejudicaria a produção de alimentos, poderia ter problemas com o meio ambiente, e estaríamos sempre, se você tomar essa visão de mundo como correta, na iminência, na necessidade de ter que escolher, ou faz uma coisa, ou faz outra coisa. É óbvio que existem as conexões, eu disse, mas essa relação entre água, energia e alimentação não deve necessariamente ser vinculada a uma noção de uso desordenado e desequilibrado de recursos naturais, ou desse trade-off inevitável nos elementos do Nexus. dá para fazer, e eu acho que o Brasil tem feito em muitas ocasiões, um uso sustentável de recursos naturais, garantindo a gestão adequada dos recursos ístolos, e, ao mesmo tempo, trabalhando na segurança energética, alimentar, e aí, no espírito da Agenda 2030, para gerações presentes e para gerações futuras. Lembrando que nós adotamos este livro, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e que uma coisa central em tudo que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, é sempre bom recordar, é que precisa haver, precisa haver, esta é a lógica da Agenda 2030 e do conceito do desenvolvimento sustentável, uma abordagem, primeiro, equilibrada e integrada, segundo, que equilibre também as três dimensões disso. Que são ambiental, econômica e social do desenvolvimento do país. Então, neste contexto que a gente tem que ver, e lembrando que aqui nós temos três, de maneira óbvia, existiriam três objetivos, um que é de fome e agricultura sustentável, um segundo relativo à água, que é o seis, e o sete que é energia, mas, na realidade, a gente tem que ver a agenda como um todo. É óbvio que essas questões seguramente têm um impacto essencial em saúde, e têm um impacto essencial na redução da pobreza, que são outros objetivos. Têm impactos essenciais também na indústria. Então, essa agenda é sempre uma agenda que a gente tem que ver, enfim, de uma maneira muito integral, e para além desses três que aqui estamos falando, obviamente existem impactos positivos, em alguns casos, pelo menos questões que têm que ser levantadas em outros objetivos. É óbvio também que, do ponto de vista do Brasil, é claro esta ligação, mas cada país internacionalmente terá suas próprias condições, portanto, tampouco existe uma resolução única para tudo. O Brasil, como disse, é um país que tem uma forte concentração na produção de energia em usinas hidrelétricas, países em que a energia vende combustíveis fósseis. Não é que combustíveis fósseis, a produção não exige água, também exige água, mas, obviamente, é um outro tipo de discussão. E é por isso que eu acho que, sempre lembrando que todos esses elementos, tanto que determinam a segurança energética de cada país, são variáveis. Nós temos que evitar sempre generalizações que são simplistas e que levam a soluções, talvez, impostas de fora para dentro. O Brasil, a relevância já foi dita antes, lembrando, a gente tem, detém, é uma das nossas contradições, nós, o Brasil, sozinho, detém 12% da água doce do planeta e, ao mesmo tempo, nós temos, enfim, crises hídricas em diversos estados da federação, em diversas regiões do Brasil. Nós temos crescente população urbana, somos, como disse, um grande produtor exportador de alimentos e, para nós, é algo vital, portanto, aprimorar as sinergias entre o uso equilibrado de recursos hídricos, a produção agrícola e a oferta de energia. Nós temos, tradicionalmente, um forte compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável e eu acho que muitos dos nossos exemplos podem, enfim, das nossas experiências, podem, inclusive, servir como exemplo. E eu vou citar aqui apenas três breves exemplos, se o meu tempo não estiver perto do fim, mas está. A primeira, eu acho que aqui vocês deveriam ir ao foro da água para ouvir a experiência dos comitês de bacias hidrográficas, porque os comitês de bacias hidrográficas que são criados ao abrigo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos são justamente órgãos colegiados que são integrados por representantes dos governos federal e estadual, sociedade civil e os setores usuários de água. Portanto, esta abordagem multidisciplinar da água, ela já existe no Brasil nos comitês de bacias, que podem, de certa forma, ser descritos como fóruns deliberativos para essas gestões das bacias hidrográficas. E esta composição diversificada é justamente o que permite às partes interessadas deliberar conjuntamente acerca de decisões estratégicas, acerca da gestão de recursos hídricos, e na concepção conjunta de soluções para enfrentar alguns dos desafios, por exemplo, o uso inadequado de recursos hídricos ou a sua distribuição desigual entre os setores. Isso são, esses comitês em última análise, um arcabouço institucional com um potencial singular de promover a conciliação dos usos múltiplos da água, geração de energia elétrica, irrigação, abastecimento humano, tudo isso. Então, isso acho que é uma experiência muito exitosa, talvez alguns comitês com mais êxito que os outros, mas que é já, acho que até anterior, portanto, à Agenda 2030, já adota uma posição, uma visão integrada e tentando equilibrar todas essas dimensões. Outro modelo, que eu acho que é um modelo que também ganhou até prêmios internacionais, é o programa Cultivando a Água Boa, de Itaipu Binacional, que já foi instituído no ano de 2003. Esse programa busca conceber abordagens inovadoras, conciliando o uso sustentável de recursos hídricos, a produção de energia e alimentação. Esses projetos são feitos, obviamente, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, promovem ações de manejo e conservação de água e solo, educação alimentar, combate à fome, geração de emprego e de renda, recuperação e conservação de biodiversidade. É uma possibilidade clara, num microcosmo, talvez não tão micro, mas, enfim, num setor muito específico, de aplicar estratégias de desenvolvimento sustentável para encontrar essas sinergias que melhoram as condições de vida das populações e promovem a proteção do meio ambiente. Outro exemplo, eu acho que é justamente na área da produção de cana-de-açúcar e aí um papel essencial da inovação. Eu tenho aqui os dados que me deram, que eu acho que são extremamente impressionantes. Desde a implementação de certas práticas de manejo de água por essas indústrias, o uso médio da água nessas usinas que adotaram essas práticas passou de 15 a 20 metros cúbicos por tonelada de cana para 2 metros cúbicos. É algo absolutamente impressionante. E mesmo no que tange a toda essa discussão, a usina de cana-de-açúcar é, e mais ainda com a inovação será, algo em que tudo se aproveita. Quer dizer, a usina de cana-de-açúcar do futuro, e já existem pelo menos duas, ela aproveita o bagaço para a produção de energia elétrica, o caldo para a produção de açúcar ou de biocombustíveis, com as novas indústrias de segunda geração, o etanol de segunda geração, em que produz-se etanol a partir de celulose, de qualquer matéria orgânica, você virtualmente aproveitará tudo da cana-de-açúcar, sem aumentar a terra necessária para isso, e na grande maioria dos casos, eu acho que, se não todos, tampouco com o uso de irrigação. Então, a sustentabilidade, seguramente, isso, aliás, é algo que eu imagino que o diretor da Boeing falará agora, inclusive na área de aviação civil, também existe espaço para as sinergias, nós estamos discutindo maneiras, hoje em dia, de diminuir a pegada de carbono da indústria de aviação civil, e, embora tenha se dado muita ênfase num projeto de offsetting de carbono das emissões, na realidade, eu acho que muito pode ser feito sobre biocombustíveis, e os representantes da Boeing do Brasil muito ajudariam a questão, se também, através da Boeing dos Estados Unidos, lembrassem que existe todo um segundo trilho, que é muito importante, de diminuição da pegada de carbono, das emissões do setor de aviação civil, na produção, promoção de biocombustíveis alternativos. Eu acho que eu vou chegando ao final, agradecendo uma vez mais a você por me permitir falar. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Eu acredito que todos nós aqui tenhamos visto as qualidades dos argumentos e do desenvolvimento do raciocínio do que o Reinaldo traz aqui, expressando um pouco o que é a percepção do Itamaraty sobre o assunto. Uma questão que talvez pudesse ser explorada em perguntas pela audiência, e eu deixo aqui só uma sugestão, é de que nós vivemos, nós, ministros, nós vivemos a crise do petróleo de 1974. Nós já entendíamos, naquela época, talvez ali por volta dos 10, 11 anos de idade, que havia uma crise no petróleo e começávamos a entender que havia algo chamado OPEP e que se discutia muito o que alternativa haveria para aquele tipo de crise. Embora seja num campo puramente perceptivo, na opinião pública, eu acho que hoje não se fala tanto de uma crise energética, porque estão começando a surgir opções. Já se fala abertamente, já se fala em sociedades, em cidades inteiras, Paris, Londres, por exemplo, que poderão substituir seus carros por carros elétricos, carros híbridos, carros de energia solar, etc. Mas se fala frequentemente, constantemente, na crise hídrica, crise essa que não havia em 1974. A gente tinha a visão de um Amazonas infinito, o rio Nilo infinito, os rios continentais infinitos, e a ideia de que poderia faltar água doce, por exemplo, no planeta, era absolutamente absurda, se falada em 1974. Então, isso é um tema agudo, que em 40 e poucos anos, entre 40 e 50 anos, se tornou um problema. Se tornou um problema, tanto assim que nós trazemos ao debate, com muita ênfase, corrija se eu estiver errado, a questão da água, até mesmo superior à questão da energia e à questão do alimento, embora o nexus exista. Então, eu deixo essa sugestão para debate, para saber se isso faz sentido. E um pouco, enfim, encaminhando aqui nos nossos debates, eu vou passar a palavra agora para o professor Evaldo Ferreira Vilela, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a famosa FAPMIG, uma das mais famosas FAPs que nós temos no Brasil, numa das regiões mais desenvolvidas, e que seguramente terá... Lembrando que Reinaldo Salgado é mineiro também. Pois é. Então, passa a palavra ao senhor. E os mineiros hoje estão bem. O Cruzeiro ganhou ontem a Copa do Brasil. Alguns mineiros também. Seria atleta, outros não. Mas a grande maioria cruzeirense. Os mineiros, nenhum flamenguista. Boa tarde, gente. Cumprimentar os colegas aqui da mesa, todos vocês. O nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências está aqui, Luiz Davidovich, que hoje pela manhã abordou, eu não pude estar presente, os gestores públicos hoje não têm mais agenda, sempre, toda hora altera. Eu queria muito estar aqui pela manhã, peço desculpas, mas tive que socorrer um dos pepinos lá da controladoria. Mas é uma satisfação muito grande. Mas você, Luiz, falou pela manhã sobre a questão da diplomacia científica. Esse trabalho é maravilhoso, um trabalho que a Academia Brasileira de Ciências vem fazendo já de muitos anos e que está nesse contexto da paz, nesse contexto do cientista como diplomata, como um indivíduo que une razões e une expectativas em torno do desenvolvimento. E eu abracei muito esse desafio de estar aqui com vocês hoje. Eu sou agrônomo, lido na pesquisa agronômica, sou da Universidade Federal de Viçosa. E eu nunca tinha pensado em diplomacia e inovação. Realmente, tive que estudar. E é sempre bom que a gente pegue um desafio desse. Tem que... O máximo que eu conheci era exatamente o nosso programa de diplomacia científica, ou diplomacia da ciência. Mas achei muito interessante, e talvez, pela fala que eu vi aqui, a minha fala vai ser mais provocativa nesse sentido, porque eu aprendi um pouco sobre os conceitos básicos da diplomacia. E tem vivido um momento interessante lá na FAPEMIG, e eu vou contar depois. Mas, antes de mais nada, eu queria também dizer que o que eu vou dizer aqui está muito nesse contexto do desenvolvimento ao invés do crescimento. Eu acho que tudo isso que nós estamos almejando faz parte de um projeto de desenvolvimento e não apenas de crescimento. É muito importante dizer isso, porque, muitas vezes, como diz a minha neta, a gente fica em páginas diferentes, e aí a conversa estraga. Então, é bom a gente ficar na mesma página, e, se possível, na mesma... no mesmo lugar, e, se possível, na mesma árvore. Mas... E também dentro dessa mudança que nós estamos percebendo de era. Muitas vezes a gente busca, no passado, até passado recente, soluções para os problemas hoje vividos, como na agricultura, e nada mais serve, porque nós não estamos mais no passado, nós estamos no futuro que está cada dia mais difícil de imaginar como ele será. O futuro era, de certa maneira, previsível. Hoje ele é absolutamente impensável. Então, o planejamento é trocado, muitas vezes, pela experimentação, o que diz respeito à ciência, porque, na ciência, nós somos experimentalistas. Nós adotamos muito mais a bússola do que o mapa. Então, isso faz muito sentido para a gente. E, nessa discussão, a gente sempre procura trazer essa questão do conceito da ciência, os aprendizados da ciência. E a ciência tem muito a contribuir para essa discussão. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco mais nessa questão da diplomacia e ciência. com uma perspectiva na questão da água e do alimento, que é um tema que a gente vem trabalhando, inclusive, na Academia Brasileira de Ciências, já com várias pelejas, porque é um tema que realmente dá uma peleja boa. Mas, tendo como foco a questão da segurança alimentar, a questão de produção de alimentos. O alimento é uma questão de paz mundial. Se não há alimento, você tem guerras. E, muitas vezes, a percepção dos mais jovens, hoje, ao entrarem no supermercado, a abundância de alimentos é tamanha, principalmente no Brasil, com frutas e tudo mais, que ele pensa que a agricultura é dispensável. Basta ter um supermercado perto de casa que as coisas estão resolvidas. Então, se coloca, muitas vezes, do outro lado, porque a agricultura, ela sempre foi disruptiva, ela é poluente, a agricultura, ela interfere no meio ambiente. Não tem como. Por enquanto. Então, se a gente imaginar nessa mudança de era, onde nós abraçamos agora uma era digital, que é completamente diferente, você tem hoje alimentos produzidos em Berlim, por exemplo, 13% do lixo orgânico de Berlim já vira fibras que vão para impressoras que fazem alimentos. Isso é uma mudança. Aí, até é muito bom a gente pensar nesses exemplos, porque, quando a gente fala de diplomacia e inovação, inovação, muitas vezes, é a Ford competindo com a GM e faz um carro um pouco melhor, que vende mais naquele ano, então, tem cheio de inovação. Mas, na verdade, quando você muda e produz alimento em 3D, impressora 3D, isso não é inovação, isso é uma disrupção, é muito mais do que uma inovação. É a mudança de paradigma, é uma coisa muito mais profunda, que mexe muito mais do que simplesmente você alterar alguns componentes de um carro ou torná-lo mais sexy, uma coisa assim. Então, é muito importante a gente ter em conta que a segurança alimentar, ela caminha para ser um fator preponderante para o Brasil, o Brasil tem uma contribuição muito grande na segurança alimentar mundial. Hoje, o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo, inclusive nós próprios, dentro desse um bilhão, e isso tem custos ambientais, é óbvio, não dá. A gente tem um segmento na agricultura, liderado pelo ministro Roberto Rodrigues, ministro Alisson Paulinelli, ministro Sadenberg, em que a gente tem um movimento Fora do Futuro, aqui com o CGE, de mostrar que problemas têm demais. Isso não há que negar. Mas tem que se ver a importância da produção de alimentos, fibras e outras coisas mais, e num contexto em que a ciência pode contribuir para mover e modificar esse quadro. Nós temos esperança que, obviamente, nós vamos resolver muitos dos problemas e outros vão surgir. E a ciência tem sempre esse alento da esperança, porque ela trabalha com experimentação. Nós não trabalhamos com as escrituras, nós não trabalhamos com dogmas, nós não trabalhamos com a certeza absoluta, nós trabalhamos com a certeza que vem dos fatos e da experimentação e daquilo que a gente investiga. E, nesse sentido, para desenvolver aqui o meu tema rapidinho, eu gostaria também dizer que a água no mundo, tem um professor de hidrologia meu que sempre dizia, nós ainda bebemos xixi de dinossauros. A água no mundo não mudou em quantidade, ela é a mesma de sempre. É claro que ela muda de lugar, ela se saliniza ou não se saliniza, é uma questão de mudanças que tem que ser estudado profundamente, aí vem a ciência, para que nós possamos ter um entendimento de como trabalhar essas questões. E aí remete à questão das nossas universidades e do nosso país, que a gente ainda não tem um apoio à ciência, a academia tem trabalhado muito no sentido de mostrar ao país que, sem aporte financeiro à ciência, não adianta a gente querer participar do futuro, porque nós não vamos participar, é simples, não tem, não tem alternativa. Ou nós investimos em ciência, e entendendo ciência dentro da cadeia, a ciência, a tecnologia, a inovação, o desenvolvimento. Para os engenheiros, isso é muito fácil de entender, principalmente os engenheiros de produção, você tem uma cadeia, você não pode pensar em ciência, você não pode pensar em tecnologia ou inovação ou desenvolvimento, hoje, principalmente entrando na era digital, como coisas separadas, as coisas não são separadas. E aí faltam os nossos think tanks, nós temos uma necessidade muito grande de sair, como disse o Reinaldo aqui, nós temos que, tem muitas coisas que não são verdades, que são propaladas, porque eu ouvi falar, eu ouvi falar, inclusive essa questão da água na agricultura, que é muito verdade, a gente tem que trabalhar muito para mudar isso, tem muitas dificuldades, tem muitas coisas, muitas questões, não pode deixar o agricultor, o produtor, o agronegócio, simplesmente à vontade de fazer, não pode, é claro que não, é todo industrial, todo aquele capitalista, ele tem que ter as suas limitações, isso é óbvio, mas passa a impressão para a sociedade que uma planta, você cultiva uma planta e ela pega 75% da água disponível, põe dentro dela e você exporta essa água, isso é o que a sociedade às vezes entende, quando consome a água do Brasil, então parece que é um, é igualzinho os gases dos bovinos, das vacas, o diesel é muito mais problemático do que os bovinos, e ninguém fala dos diesel, há um interesse muito grande em tudo isso, um jogo de interesse, que a gente precisa ser acercado à verdade, porque a ignorância só atrapalha, só atrapalha o desenvolvimento do país, se a gente fica nesse jogo da repetição, daquilo que fala num programa da Globo, por exemplo, a gente fica com dificuldade, minha mulher muitas vezes me questiona, você está trabalhando nesse negócio, você está consumindo água todo o Brasil, para com isso, você tem um discurso que não bate uma coisa com a outra, quer dizer, vira pecado, e a agricultura passa a ser criminalizada, e é um dos países mais fortes em agricultura, e é criminalizada a agricultura, você chega na Califórnia, eles têm orgulho de serem agricultores e fornecer o alimento dos Estados Unidos, no inverno, por exemplo, eles fornecem todas as folhas comidas nos Estados Unidos, isso é um orgulho para a Califórnia, agora tem problema, tem problema demais, mas tem solução também, você vai alcançar, e isso é um, porque é uma questão de alimentação, mas vamos aqui, porque eu acho que o meu tempo já acabou, mas a diplomacia científica, então nós já falamos sobre ela, está aqui o nosso presidente Luiz Davidovich, até não sabia que você ia estar aqui, por isso eu botei a foto aqui, mas para lembrar, se não tivesse, ia ter foto. Bom, é a questão da economia e do conhecimento, que não precisa falar, mas eu acho que é nesse contexto do desenvolvimento, mas aqui que eu queria mostrar o Jay, o Jay, ele é embaixador do Reino Unido, no Brasil, e ele colocou um consulado em Belo Horizonte, o consulado Thomas, e nós temos feito um trabalho maravilhoso, eles têm apoiado demais, agora nós acabamos de ir para a Praça da Liberdade em Belo Horizonte com o Startup Games, todo patrocinado pela Embaixada, e foi um movimento espetacular, encher uma Praça da Liberdade, quem conhece Belo Horizonte sabe como que isso impacta, tivemos 32 mil pessoas visitando, mostramos ciência, mostramos tecnologia, mostramos games, é óbvio que tiveram as startups que ganharam, é claro que elas foram todas embora para o Reino Unido, a gente fica feliz de participar com eles, mas perde no final, mas a grande vantagem é que a gente aprende como fazer, nós não temos medo, na ciência a gente não tem medo de aprender, mesmo que ele leve alguma desvantagem, nós estamos aprendendo como fazer, e hoje nós podemos sinalizar para Minas Gerais como não perder as suas startups, e como ligar as suas startups para o transbordamento da ciência e para a sociedade para resolver o problema da água, o problema da agricultura, você tem soluções maravilhosas nesse ambiente universitário no Brasil que não transborda para a sociedade, porque é um modelo antigo, não é um modelo atual, nós precisamos entrar no modelo atual, então essa questão da diplomacia, ela se torna extremamente importante nesse desafio da inovação, principalmente com relação às políticas externas, e aqui eu me meto um pouco nessa questão, que é o eixo da política externa, o diplomata como facilitador da inovação, tomando por base o exemplo lá de Belo Horizonte. Eu acho que a guerra mudou, pelo menos um pedaço dela mudou, está aí o Trump com o coreano lá, mas a guerra mudou um pouco de feição, então nós temos uma guerra hoje dentro da inovação, dentro da questão do conhecimento, e o diplomata, ele pode nos ajudar, eu queria até mostrar aqui, acabei de ler um jornal em que uma pomada feita em Viçosa por uma startup está sendo vendida na Oceania, você já imaginou um professor, um startupeiro de Viçosa vender alguma coisa na Oceania? Isso é fundamental, é por aí que nós vamos compor uma nova cesta de impostos, agora, eu até quero saber dele, você teve ajuda da diplomacia para isso, porque ele enfrentou uma guerra, e o diplomata, na minha visão, me perdoa, viu, Renato, na minha visão, na minha visão, ele pode ser um facilitador da inovação, ele pode unir esses pontos, o Estado, agente facilitador, assim como na promoção comercial, na diplomacia da inovação, também é necessário intermediar contatos, construir agendas, estimular parcerias, constituições acadêmicas, científicas, pequenas e grandes, aí estão as startups, fundos de investimento, gente, tem um mundo de coisa para acontecer, para dar valor ao que nós fazemos na pesquisa, não adianta a FOPMIC financiar a pesquisa, se ela não virar benefício para a sociedade, mas para isso precisa de investimento, quem sabe, esse investimento pode vir com a ajuda da diplomacia, por meio do seu escritório regional, aqui do Itamaratini, isso é um projeto piloto em Belo Horizonte, um convênio, assinado com a FIENG, onde nós temos um diplomata de carreira, que é o Juliano Alves Pinto, e ele está atendendo as solicitações de empresas nascentes no P7, o P7 é um ambiente nosso, criativo, no centro de Belo Horizonte, economia criativa, tem lá agora um diplomata que está nos ajudando, porque o P7 criativo, ele, são milhões de reais, ele depende da questão internacional, ele depende de ser globalizado, ninguém melhor do que alguém do Itamaraty para nos ajudar nessa tarefa. Sistemas complexos e agendas plurais. Então, é nesse sentido da TRIPS-ELES, é onde a gente tem que juntar governo, que é o fomento da FOP-MIG, com as universidades, com as empresas, isso é um mundo novo, um mundo hoje digitalizado, cada dia mais, tem conflitos, tem dificuldades, mil, imagina nós lá em Minas Gerais, o tanto que a gente precisa de ajuda na questão internacional, que a gente poderia, aqui fazendo essa provocação, contar com o apoio da diplomacia. Eu acho que já dei meu recado, acho que não preciso de mais slides, não, mas também nessa agenda política internacional, a questão da água, meio ambiente e produção de alimentos, como eu falei, eu comecei pelo início, falando do fim, então, mas muito obrigado. 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 Bom, alguns comentários rápidos, apenas para provocar um pouco o debate aqui, primeiramente, parabéns pela vitória do Cruzeiro, foi o primeiro assunto que o senhor falou aqui no seminário, e dizer o seguinte, quando o senhor disse que ia provocar, eu até esperava o pior, mas aconteceu o melhor, o senhor mostrou a foto até de um diplomata, o que até agora não tinha acontecido, só apareceu um cientista, mas foi bom ter visto um diplomata e saber, sobretudo, do seu apreço pelo trabalho do Itamaraty. Em linhas gerais, eu devo dizer o seguinte, o Itamaraty é muito visível em duas áreas fundamentais, que é uma, consular assistência a brasileiros no exterior, em que, obviamente, nós temos um grande trabalho, nós temos 220 postos no exterior, muitos deles consulados, e algumas embaixadas com o setor consular desenvolvido, a outra é a área de promoção comercial, que é por onde a pulmada deve ter passado até chegar à Oceania, porque, seguramente, o departamento de promoção comercial é o que trata, efetivamente, dos contatos dos nossos empreendedores com o mercado exportador, importador, etc. Agora, um dos objetivos desse seminário, e que foi bastante repisado no início dos nossos trabalhos hoje, é justamente de aproximar ainda mais a diplomacia da área de ciência e tecnologia, aproximar os dois ministérios, porque, justamente, com essa rede diplomática que nós temos, nós teríamos condições de trazer uma informação ainda mais qualificada sobre o que vai acontecendo no exterior, por exemplo, em termos de parques tecnológicos, em termos de patências, em termos de copyrights, para trazer ao Brasil essa informação, melhorar a integração dos temas, e, obviamente, facilitar, como usar o papel de facilitador que o diplomata sabe fazer muito bem. Esse modelo não reinventa a roda, porque a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que é vinculadíssima ao Itamaraty, ela promove a cooperação técnica já, com grandes êxitos. O Brasil é muito reconhecido pelo seu trabalho bem-sucedido de cooperação técnica. Então, simplesmente, nós estaremos adensando esse contato e eu agradeço muito o seu apreço pelo papel do Itamaraty nisso, com o qual eu também concordo. Eu realmente sou muito crente na ideia do diplomata inovador. Talvez esse seja um tema que possamos debater mais adiante e até em respeito ao horário, eu tenho o prazer agora também de passar a palavra para o senhor Antonini Pupim Macedo, diretor-geral do Centro de Pesquisa e Tecnologia da Boeing no Brasil, não sem antes informar que houve até algum debate que me pareceu muito interessante, porque a experiência da Boeing, que é uma empresa norte-americana reconhecidíssima no mundo, tal como a Airbus europeia, será de muita valia para nós entender o que vem acontecendo justamente nessa interface entre uma empresa multinacional reconhecida no mundo e essa realidade que vem sendo trazida aqui do Nexus Água, Energia e Alimentos. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. ministro Fortuna, obrigado pela introdução e pelos comentários também. E uma coisa interessante da Boeing, a minha chefa aqui no Brasil é diplomata, ela é ex-embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, a dona Reineck. E a nossa empresa atua em mais de 150 países, os aviões vão para todos os lugares. Nós produzimos cartas de voo para países que não estão nas Nações Unidas, porque os aviões têm que voar por lá. Então, tem uma hiata pelo menos? Alguns não. Mas o interessante é que a minha vivência de Boeing me deu uma perspectiva diplomática, eu diria, bastante grande com a dona e a minha experiência aqui em Brasília. Também, uns anos atrás, eu trabalhei na Agência Espacial Brasileira, tive contato com o ministro Manuel Montenegro. Então, eu acho que esse ambiente é um ambiente bem propício para a nossa discussão. Qual que é a nossa organização? Antes de eu entrar profundamente na questão ligada ao Nexus, que está muito mais ligada a biocombustíveis e biocombustíveis de aviação e biocombustíveis sustentáveis de aviação, eu vou explicar um pouco qual é o contexto da atuação da minha organização no mundo e no Brasil em particular e o trabalho que nós estamos fazendo de biocombustíveis aqui, bem como falar um pouquinho de outras áreas que nós atuamos aqui no país também. Então, a nossa organização, a Boeing hoje tem 155 mil funcionários, mais ou menos, presente em 150 países. À direita do slide ali, vocês estão vendo em azul a Boeing Commercial Airplanes, que é o que nós chamamos internamente da BCA, que faz o avião que talvez, eu espero que mais da metade de vocês tenham vindo para cá dos que voaram. Historicamente, a Boeing produziu três quartos da frota mundial de aviões. Então, é uma história muito grande. Hoje, a gente tem um mercado dividido, mais ou menos, 50-50 com a Airbus e, obviamente, nós temos a Embraer e a Bombardier nos aviões um pouco menores, mas, historicamente, a presença da Boeing é maior. E, à direita, nós temos a Boeing Defesa, que faz, eu diria, de tudo um pouco. Os satélites brasileiros da geração anterior, os Brasil Sats, foram todos feitos pela Hughes e a Hughes é uma empresa Boeing. O ônibus espacial era a Boeing. Todos os dias, eu acredito que todos nós usamos um produto da Boeing, que são satélites de GPS, que são feitos pela Boeing. E ali, vocês têm uma foto do V-22, que é um avião que decola na vertical e cruza na horizontal. E, embaixo, um produto da Boeing Pesquisa e Tecnologia, que é um VANT. Ele é gordinho porque ele é movido a hidrogênio e ele fica 20 dias voando sem abastecer. No meio dessa organização, a gente tem uma organização de negócios, a Boeing Serviços, serviços globais. E nós, a Boeing Pesquisa e Tecnologia, que é uma organização independente. Nós somos o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Boeing. Então, nós produzimos as tecnologias desde uma ideia científica até um protoproduto, digamos assim, e, na nossa linguagem, nós transicionamos isso para as unidades de negócio. Essa organização, nós temos 11 centros de pesquisa no mundo. Somos cinco centros nos Estados Unidos, obviamente, dada a maior presença da empresa nos Estados Unidos. e seis centros globais, dos quais o mais novo é o Centro Brasileiro, em São José dos Campos, perto de nossos grandes parceiros que nós temos lá, a Embraer, o INPE, temos feito algumas coisas com o ITA. A gente vai ver um pouquinho mais para frente as nossas parcerias. Nós temos em torno de uns 400 projetos em andamento no mundo hoje em dia, e no Brasil nós atuamos em quatro áreas. essa organização tem mais ou menos 3.700 pessoas, dos quais uns 1.500 aí são mestres e doutores. 400 e alguma coisa são o que nós chamamos dos Technical Fellows, que são a carreira em Y, são pesquisadores de altíssimo nível, doutores, pós-doutores, editores de revistas, que publicam bastante, que têm uma presença mundial muito grande. E essa organização produz mais ou menos uma patente para cada cinco pessoas por ano. No Brasil, a gente está um pouco acima da média, a gente produz mais de uma patente por ano por pessoa. Ou, segredo industrial. Essa organização toda atua em cinco áreas. A área de aeromecânica, que a gente vai ter aerodinâmica, estruturas, etc., manufatura, materiais, suporte e analíticos, que a gente chama, que é a área que trata de Big Data, Cyber Security, software, etc., e sistemas, sistemas embarcados, aviônica, etc. Então, qual que é a nossa estratégia? Junto com as unidades de negócio, nós trabalhamos com os nossos 11 centros e nós trabalhamos também em parcerias, parcerias acadêmicas. Nós também trabalhamos com parcerias com outras empresas. Por exemplo, a gente tinha um projeto global com a Samsung muito interessante. Nós temos também consórcios, grupos de trabalho, entidades de classe e contratos também. muitas vezes, nós contratamos empresas para desenvolver tecnologias para nós. E nós estamos com uma iniciativa muito forte agora, chamada Horizon X, Horizonte X, que nós estamos buscando crescimento inorgânico com startups, com novas empresas ao redor do mundo. E ontem, nós lançamos um esforço mundial que se chama Go Fly, que é um desafio de 2 milhões de dólares que nós vamos divulgar no Brasil. Eu acho que os membros das universidades aqui presentes vão receber o convite para entrar nesse desafio de tecnologias futuras. Como eu falei, nós somos o centro mais novo. Algumas vezes, as pessoas me perguntam por que abrir o centro no Brasil. Se a gente tirar a bolotinha do Brasil ali e falar onde você colocaria um centro, eu acho que a resposta é um pouco óbvia. mas tem uns números do Brasil, eu acho que quando o ministro Reinaldo estava apresentando, e o bom de apresentar por último é que a gente pode colar nos que apresentaram antes. E eu tinha feito esse slide e eu tirei, mas o Brasil hoje tem 75% da matriz energética vindo de hidroeletricidade, que é eminentemente limpa. Nós somos o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Os Estados Unidos passou o Brasil recentemente, porque é um mercado enorme, mas, comparativamente ao uso no Brasil, biocombustíveis abundam no Brasil. E a possibilidade de crescimento mais ainda. Eu assisti outro dia uma palestra do Ricardo Amorim e a quantidade de hectares disponíveis para agricultura no mundo, o único lugar que tem possibilidade para crescimento significativo da ordem de 20 vezes mais do que o segundo colocado ao Brasil. Então, aonde experimentaríamos esse crescimento? O quarto maior produtor de alimentos, se não me engano, o segundo maior produtor exportador mundial de alimentos, 18% da água doce do mundo, como mencionado também, e o terceiro maior produtor de aviões do mundo, que é um contraste muito interessante, muitos recursos naturais e um talento capaz de gerar a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. Antes de trabalhar na Boeing, eu tive o prazer de trabalhar na Embraer e eu acredito que realmente a gente tem uma situação única no nosso país. Daí, uma conexão muito direta e muito óbvia com biocombustíveis de aviação. A nossa missão tem um certo apelo diplomático aqui. Então, nós temos que ser uma parte integral dessa máquina global de criação de inovação e inserir o Brasil na máquina global e fazer o que nós chamamos de world class. A Boeing é uma líder, então, o nosso desafio não é suprir uma deficiência, uma lacuna, um gap, é criar uma lacuna, um gap com os nossos competidores. O Pedro Wontchowski está ali do MEI e isso é uma coisa que é muito discutida no Brasil, como nós podemos nos inserir como líderes em algumas eventuais áreas. Além disso, nós temos que ter questões de interesse mútuo, daí as parcerias serem evidentemente bem-sucedidas e aí eu acredito que a facilitação diplomática é essencial e, no nosso caso específico, nos beneficiarmos dos acordos bilaterais Brasil e Estados Unidos, os quais nós nos beneficiamos bastante. Tem o Aviation Partnership, que nós temos feito e participado de vários workshops no Brasil para a tecnologia chave em aviação e criar propriedade intelectual no Brasil e, eventualmente, no futuro, desenvolver fornecedores de grande porte no Brasil. Nós somos um centro pequeno, e eu vou pegar um pouco de carona no professor Evaldo Villela. Eu estou colando de todo mundo que falou antes, vou tentar pegar um pouquinho de cada um. Eu diria que nós somos mais um think tank do que propriamente um centro de pesquisa, porque o nosso modelo é eminentemente colaborativo. nove pessoas criarem dez patentes em um ano seria algo talvez até um pouco inatingível. E, por trás disso, a gente tem os grupos colaborando conosco, em torno de 100 pessoas. Isso aqui é uma figura do final de 2016. Esse ano nós vamos atualizar esse número. E aqui nós colocamos 100 pessoas porque nós estávamos incluindo também as pessoas que estariam em tempo parcial. em todos esses parceiros. INPE, USP, Unicamp, FMG, nós temos um trabalho de biomateriais muito interessante com a FMG, que está relacionado com o que a gente está discutindo hoje, o NB e a Embraer. Está todo mundo lá no centro, tem pelo menos mestrado, inclusive minha assistente. E nós publicamos 18 papers ano passado, esse ano eu acho que nós já estamos em 22, se não me engano. em parceria com todos esses. Então, acho que eu gastei muito tempo com a minha introdução, vou gastar mais 10 minutos e eu termino. Então, nós já estamos em duas grandes áreas. Uma, se nós fôssemos superpor com os dados do Brasil que eu falei antes, está muito relacionada com o fato do Brasil ser o terceiro maior fabricante de avião, que são as tecnologias aeronáuticas. E, nesse caso, o talento que nós encontramos nas universidades brasileiras, ele é realmente muito significativo. Não é à toa que nós temos uma indústria bem estabelecida no Brasil. A segunda área, ela está relacionada com recursos de alto valor do Brasil. E aí, nós temos biocombustíveis metais avançados, que nós também estamos trabalhando no Brasil bastante. A gente está iniciando um projeto agora de pó de metal reciclado para impressão 3D, que eu acredito que vai ser bastante promissor. Ali embaixo, vocês estão vendo um avião que não é nosso, é um avião da Embraer, que é um programa que nós temos, que é chamado de ecodemonstrador, e, no ano passado, nós voamos com a Embraer numa plataforma Embraer aqui no Brasil. Fizemos uns, acho que uns 80 voos com eles, testando novas tecnologias. Voamos biocombustíveis, voamos radares a laser para substituir os tubos de pitô, uma pintura ecológica e outras coisas mais. E, ali embaixo, vocês estão vendo um livro que foi publicado. nós fizemos oito workshops com a Embraer entre 2012 e 2013 e resultou nesse livro que é um roadmap da implementação de biocombustíveis no Brasil. Então, nos meus últimos oito minutos e meio, eu vou falar sobre o que nós temos feito de biocombustíveis e como isso conversa com o Nexus. Eu acho que foram levantados muitos pontos bastante interessantes aqui e, de novo, professor Evaldo, esse centro é um think tank. A ideia é que a gente tenha um locus através do qual nós possamos colaborar e influenciar políticas públicas e pesquisas em desenvolvimento para viabilizar o uso disseminado industrial de biocombustíveis. Na Copa do Mundo, a Gol voou 360 voos nos nossos aviões. Talvez nós já tenhamos voado com biocombustíveis aqui e não sabemos. Quem voa durante a Copa certamente tem uma possibilidade altíssima de ter voado no voo e nem sabe. E foi feito um teste em larga escala que foi muito significativo com o biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar por uma empresa chamada Miris que produz no interior do estado de São Paulo. Então, esse centro ele tem... Antes de eu entrar um pouco na missão, para o Nexus aqui é muito importante a gente ver que o jet fuel, o querosene de aviação é um dos combustíveis de maior conteúdo energético que existe hoje. Existe uma piada na indústria, às vezes, que eu não sei se ela é muito politicamente correta, que a última gota de petróleo certamente ela vai ser queimada num avião, porque é muito difícil você substituir algo tão leve com tanta energia. E o etanol, por exemplo, ele tem mais ou menos metade da energia do querosene. Então, nós temos hoje 20 mil aviões voando, substituir 20 mil aviões o mundo para. Então, é um desafio logístico enorme. Então, o conceito que foi criado é que o biocombustível tem que ser o que nós chamamos de drop-in. Você joga ele lá dentro e ele é transparente a todo o sistema de operação da aeronave. Ou seja, quem é flex não é o avião, quem é flex é o combustível. Você pega o combustível biológico, mistura com o fósforo, ele vai funcionar igualzinho. a molécula é tão próxima que ela é, de certo modo, indistinguível da molécula do bioquerosene e com as mesmas características de desempenho, consumo, etc. E algumas outras peculiaridades, ponto de congelamento, avião voa em um lugar muito frio, etc. Então, nós estamos olhando para toda a possibilidade da matriz brasileira. ou seja, se nós pegarmos aquele roadmap que foi feito com a Embraer, com todos os stakeholders, foi um projeto interessantíssimo com a FAPESP e conduzido pela Unicamp, e coordenar um livro com 50 stakeholders e ter um consenso para publicar, foram heróis, foram diplomatas exímios que conseguiram fazer isso. Então, nós temos olhos de palmeiras, temos várias palmeiras no Brasil, Dendê, Babassu, etc. Na Ásia, se a gente falar de Dendê ou qualquer palmeira, isso é quase um crime ambiental, mas há vias sustentáveis no Brasil. A Macaúba, que em Minas Gerais tem bastante, óleo de soja, e aí entra a questão internacional. A sustentabilidade, os critérios de sustentabilidade mundiais, em geral, eles são feitos para critérios temperados, a soja é um bom exemplo. Os critérios tropicais, eles são, ou podem ser, diferentes. Daí o papel, digamos assim, de um think tank, de suscitar a investigação de critérios apropriados à soja tropical e, eventualmente, a utilização de rejeitos da soja. Óleo que é rejeitado, que é um problema ambiental, que pode se tornar, na verdade, uma solução e uma fonte de recursos, de lucratividade. Hoje, um exemplo interessante é que no biodiesel, por exemplo, quase 15% do biodiesel nacional vem de sebo, que é rejeito da pecuária, ou seja, há usos energéticos extremamente sustentáveis. E, obviamente, o que a gente tem em torno do etanol 2.0 e rotas de energia, que seriam as rotas celulógicas. Então, aqui nós temos, digamos, toda a mistura nacional. E é muito importante que, dentro da criação de um mercado, de uma nova cadeia de valor de biocombustíveis sustentáveis de aviação, e a gente vai falar de redução de carbono em seguida, que a gente olhe para o caso nacional, para o caso brasileiro, como um caso de certo modo distinto, com oportunidades extremamente competitivas para nós termos uma linha produtiva rentável e sustentável e viável. Esse biodiesel adicionado ao querosene de avião, ele é o quê? Na verdade, não é um biodiesel, é um bom ponto. Ele é um querosene biológico cuja molécula, cuja estrutura molecular dele, dos hidrocarbonetos, ela é muito similar, se não igual à estrutura do querosene fóssil. Então, a forma de você chegar a esse querosene biológico, ela é um caminho diferente do caminho do petróleo. O exemplo da Amires aqui no Brasil é um exemplo interessantíssimo. Eles estavam pesquisando vacina para malária. Mas você não respondeu a pergunta, ele é o quê? Ele é um querosene, é um bioquerosene. Ele pode ter origem em açúcares, por exemplo, cana-de-açúcar, e tem um processo de refino e de produção compatível com açúcares. Então, você sai de açúcares, chega em um bioquerosene. Outro, que vem de gorduras, esses são processos mais similares ao do petróleo. Você pode pegar o sebo, que é rejeito de gado, você pode pegar óleos vegetais de babassu, de macaúba, de soja, e você tem processos químicos, bioquímicos, que o transformam em um bioquerosene também. E os processos celulógicos, que são processos termoquímicos, que chegam na mesma molécula. Então, no fundo, o caminho biológico tem múltiplas entradas e uma só saída, que é um bioquerosene. uma molécula igual à do petróleo, por isso que ela se mistura. Respondeu? Perfeitamente. Obrigado. Para um aerodinonicista, acho que eu respondi mais ou menos, porque não é a minha praia biocombustíveis. E nós fizemos um trabalho interessante e temos trabalhado muito com o CTBE, então, o professor Luiz Davinovich, do lado do grande Senepen. nós temos feito um trabalho com eles, junto com a Embraer. Então, aqui nós temos um pouco das metas, e eu acredito que eu não vou parar muito aqui das metas de carbono, porque eu tenho mais um minuto. À medida que o tráfego cresce, as emissões crescem, aquela linha azul lá em cima. E nós temos que substituir isso. Melhorias tecnológicas, eficiências operacionais melhoram um pouco, porém, existe uma contribuição enorme, que é aquela faixa verde, que é o papel dos biocombustíveis em reduzir essas emissões que vão aumentar ao longo dos anos. E isso tem que ser feito de forma sustentável, utilizando critérios sustentáveis. Eu vou correr para o final. A gente tem rotas tecnologicamente viáveis, nós temos demanda, as empresas aéreas querem e precisam para responder aos compromissos ambientais feitos. E nós temos que trabalhar com a capacidade de suprimento. E hoje a grande questão é o custo. Tem que haver uma paridade de custo. E aí temos que desenvolver mecanismos de incentivo ou de apoio para que isso seja viável, porque tecnologicamente é viável e há demanda. Então, dentro do contexto do Nexus, a gente acredita que é possível respeitar os critérios de sustentabilidade, água, energia, competição com alimentos e suprir essa demanda, desde que a gente consiga atingir o custo. E, finalmente, há um grupo internacional trabalhando que as empresas aéreas mundiais, inclusive a Gol e a TAN, que no Brasil são afiliadas, e que nós lideramos. É liderado pela Boeing e a Embraer participa também. Eu acho que eu já dei as conclusões, mas a grande conclusão é que o Brasil hoje tem uma posição de relevo mundial que o nosso país pode assumir um papel de liderança nisso e, eventualmente, ser o primeiro país a implementar isso de maneira disseminada, talvez similar ao que foi feito na crise do petróleo dos anos 70 com o etanol, que era uma questão geopolítica. Agora a gente pode, talvez, ter uma oportunidade ambiental, mas mais ainda uma oportunidade de se criar uma nova cadeia de valor, ou seja, criar mais riqueza para o nosso país. Obrigado. muito obrigado. Essa palestra encerra o conjunto de palestras do painel número 3. Eu creio que o meu sentimento deve ser o de vocês, foi um painel dos mais interessantes e, de fato, nos permitiu ver diversos ângulos do Nexus Água, Energia e Alimentos, e, sobretudo, agora, essa pesquisa industrial por uma empresa do porte da Boeing, como disse o Antonini Pupi Macedo, já foi responsável por três quartos da aviação do mundo e, portanto, tem uma imensa responsabilidade ambiental, entre outras responsabilidades, obviamente. um pouco retomando o conjunto dessas reflexões que foram apresentadas aqui, de fato, eu volto a insistir na diplomacia como o combate à ignorância, como foi mencionado aqui pelo Evaldo Ferreira Vilela, e dizer que, como quase tudo na vida, do casamento à política externa, os pressupostos políticos estão sempre presentes, e que a diplomacia lida justamente com esse embate da questão política, antes de tudo, e, obviamente, associada à pesquisa de ciência, tecnologia e inovação. Um exemplo claro foi, e voltando a foto do embaixador Vijay Ragandajan, que é o novo embaixador britânico no Brasil, o secretário Álvaro Prata, estará em breve, e eu terei a honra de acompanhá-lo nisso, o secretário Álvaro Prata estará em breve numa visita a Londres e a Dublín, porque, em Londres, nós precisamos entender agora o que acontece na parceria científico-tecnológica, uma vez que o Reino Unido saiu da União Europeia, e as parcerias conhecidas nossas, dentro do arcabouço político da União Europeia, podem ou não ser válidas, e nós continuamos tendo um imenso contingente de estudantes de pós-graduação, de graduação, mas pós-graduação, ainda no Reino Unido. E em Dublín, é uma visita que eu chamaria até de uma visita de reciprocidade, porque o ministro irlandês da Ciência e Tecnologia, o John Halliday, já veio ao Brasil e nos abriu os olhos para a seguinte questão, hoje, com a saída do Reino Unido, a Irlanda é o único país da União Europeia onde se fala inglês, e os cientistas tendem a ser monoglotas ou atraídos pela língua inglesa, e a gente só quer dizer isso para vocês, é um valor, é um valor que está em jogo, a língua inglesa é um produto, e as universidades irlandesas também estão entre as melhores do mundo, e nós investiremos mais ainda nisso, disse o ministro John Halliday. Portanto, nós também iremos lá para conhecer o que está sendo feito ali, quais são as vantagens relativas que teríamos se optássemos por uma certa passagem para a Irlanda, aproveitando também os esquemas da União Europeia. Portanto, não se pode praticamente traçar limite entre a política, a ciência, a tecnologia e os objetivos do desenvolvimento econômico que nos interessa a todos. Essa é uma reflexão também que eu quero deixar com os senhores e abro para perguntas agora a qualquer um dos nossos palestrantes, já agradecendo de antemão as interessantíssimas intervenções de todos e apresentações que nos mostraram ângulos para muitos de nós seguramente até inéditos ou pioneiros na discussão sobre o nexus água, energia, alimentos. Por favor. A minha pergunta é para o Antonini. Fiquei curiosa, Antonini, ao ver o gráfico em que você mostra a partir de 2020, seria, de acordo com as previsões que vocês têm, o início, a abertura do mercado para os biocombustíveis e aviação. Entendi, se entendi bem o gráfico que você mostrou, a partir de 2020, esses biocombustíveis e aviação entrariam no mercado efetivamente, passaríamos a conviver então com os combustíveis tradicionais ao tempo em que teríamos também esses biocombustíveis de aviação já no mercado. E aí eu pergunto, essas previsões são factíveis, se baseiam porque você colocou também que o principal problema agora seria o scale-up e a redução de custos desse bioquerosene. É a perspectiva, vocês se baseiam certamente em dados concretos para fazer essa previsão e isso é factível porque estamos próximos, seria daqui a três anos. Ótima pergunta, obrigado. Bom, 2020 é uma meta de crescimento neutro em emissões de carbono, ou seja, você conseguir aumentar o número de voos e passageiros transportados com a mesma pegada de carbono. Então, isso depende de vários fatores, inclusive fatores econômicos. Toda vez que a gente tem uma crise mundial, o tráfego aéreo mundial cai, então as emissões também caem. Então, esse é um objetivo flutuante. mas a previsão é que a partir de 2020, um pouquinho mais, se a economia se acelerar muito, talvez um pouquinho menos, que para se atingir a meta de crescimento neutro de carbono, nós tenhamos que utilizar sim biocombustíveis ou outros meios para manter esse compromisso ou pedir ajuda para os diplomatas para pedir mais um prazo para implementar. Então, mas o cenário é crescimento neutro. Na realidade, essa meta, que eu presumo seja a meta do ACI, ela é uma meta de crescimento neutro no sentido de que se passar disso, e certamente vai passar, eu acredito que não é possível ter um crescimento neutro de carbono, as empresas terão que fazer um offset das emissões de carbono. E essa é uma discussão extremamente relevante no âmbito da mudança do clima, e o Jair participa das discussões de mudança do clima, porque, pelo menos do ponto de vista do Brasil, como todo mundo sabe, os cientistas estão aí, não estão aqui, quer dizer, mentira, estão aqui também, a atmosfera é uma só. Então, para nós, qualquer esquema que se chegue para fazer esse offsetting, tem que ser um esquema que mantém a integridade ambiental, porque hoje em dia, como tudo no mundo, as pessoas veem uma oportunidade econômica, não estão muito preocupadas, querem ganhar dinheiro. mas se efetivamente isso se dará basicamente com a compra de alguma unidade que represente, por exemplo, cada unidade uma tonelada de carbono a menos. Mas se esta unidade não tiver integridade ambiental, por exemplo, se ela não for resultado de uma redução efetiva, todo esse esquema, no fundo, fica furado. E é por isso que, entre outras coisas, o Brasil defende que sim, entende a impossibilidade, quase a impossibilidade prática de se alcançar um efetivo crescimento de neutros de carbono já daqui a três anos, mas que, ao longo do tempo, cada vez mais, o que se exija é efetivamente do ponto de vista prático a redução ou crescimento das emissões mesmo. São medidas práticas ou eficiência energética, combustíveis alternativos, e reduzir a parcela que pode ser objeto de offset, que com isso você garante efetivamente um crescimento de neutro de carbono. Então, a meta, acho que 2020 é uma meta da OACI, e que também tem outros detalhes que eu não vou entrar agora, porque acho que tem uma complexidade muito grande, alguns países entram depois, o Brasil é um caso que entra um pouco depois, e aí é por rota, então tem uma série de complexidades, mas, enfim, eu acho que efetivamente é um passo importante, muito embora as emissões de aviação civil internacional sejam entre 1,5% e 2%, mas a gente tem que sempre preservar a ideia, pelo menos da parte do governo brasileiro, que tem que ser assegurada a absoluta integridade ambiental do longo, de outra forma, você pagará, dirá que você está fazendo algo que na realidade não será realidade. Muito obrigado, temos mais uma pergunta, por favor. Mas eu quero me lembrar que na época do ITA, tínhamos um colega lá, Ernesto Urbano Stumpf, que fez os primeiros testes no laboratório de motores do ITA, com carros movidos a álcool. Nenhuma empresa do Brasil, do exterior, desenhou um carro ao motor alco. Então, essa é a pergunta, será que agora nesse projeto de vocês lá em São José dos Campos podiam pensar nisso? Ou então estimular alguma empresa? Porque, olha, a Tesla está vindo aí e parece que vai vir logo no ano que vem. E não tem a chance, acho que a ideia do motor alco ainda não foi devidamente explorada no Brasil. Isso é um desafio que nós temos que pensar. Obrigado. Bom, muito obrigado. Pergunto se Antônio e Pupi Macedo teriam algo a dizer sobre isso, porque eu entendo também que não é a sua área específica de atuação do carro, mas... Eu posso comentar um pouco do avião. O avião, ele voa na atmosfera lá em cima, condições normais, menos 56,5 graus. E o álcool congela. Então, ou nós temos que adicionar algum tratamento químico para o álcool não congelar. E o álcool tem metade da capacidade energética do querosíno. Então, o avião vai ter metade do desempenho ou voar metade do alcance. Então, o álcool em aviação, ele é realmente complicado. Os aviões que voam baixo, e um bom exemplo é o Ipanema, que é o avião de pulverização da Embraer, ele já é movido ao álcool. Ou seja, isso já é uma realidade. A Embraer foi pioneira nisso. Mas, à medida que a gente sobe muito alto, aí o álcool vira um não pode. Não sei se o professor Gurgolino também lembra que o álcool a 22 graus Celsius na praia de Ipanema não pegava também. Em muitos carros. E que era preciso um pouquinho de gasolina para dar o start. São problemas que nós temos que enfrentar tecnologicamente, mas o senhor tem muito mais experiência do que nós aqui, mas foram feitos carros a álcool no Brasil. Não sei se a Gurgel chegou a fazer um carro desses, mas a experiência parece que não se popularizou, inclusive, e havia um anúncio na época, pago em parte pela... que era uma ameaça. Carro, álcool, você ainda vai ter um. Que era ameaçador. Mas você tem. Todos nós temos. É, hoje nós temos. Na verdade, o Carlos França da Divisão de Ciência e Tecnologia do Amaraty, na verdade, não é uma pergunta, ministro, apenas uma observação que me permite fazer aqui sobre a Emiris. Nós estamos aqui falando sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. o primeiro diretor da Emiris aqui no Brasil, que é uma empresa que fica na costa oeste norte-americana, era o Joel Velasco, que era o chefe de gabinete do embaixador Anthony Harrington, embaixador americano aqui, que, se não me engano, antecedeu a embaixadora Dona Reinach. Hoje, não é isso? É chefe do Antonino Macedo. E ele depois trabalhou para a única, a associação dos produtores aqui de álcool e açúcar do Brasil e hoje tem uma bem-sucedida carreira privada. Você vê que foi alguém que saiu do State Department e depois, então, foi para essa área de tecnologia. E ele falava já naquela ocasião com muita propriedade e surpresa até de como essa empresa, numa rota tecnológica inovadora, transformava a celulose através de esterificação em algo muito parecido com uma molécula como um hidrocarboneto. É interessante ver isso hoje dar uma realidade. E me permite também fazer, por fim, uma observação. O professor Vilela observou a presença do Juliano Pinto lá no escritório de representação do Itamaraty em Belo Horizonte. Dizia ao senhor que o Juliano era subchefe da Divisão de Ciência e Tecnologia. Foi aqui que ele foi formado e por isso que ele hoje está pontificando lá em Belo Horizonte. Não, não é uma brincadeira. Ele, na verdade, já chegou a saber de tudo. Mas, para dizer, ministro Felipe Fortuna, que eu acho que, com a observação do professor Vilela, nós talvez possamos dar aos escritórios de representação que o Itamaraty tem hoje pelo Brasil todo, de repente, uma função em relação a essa diplomacia da inovação. Era isso. Então, muito obrigado. Moção aceita. É uma boa ideia que seguramente teremos que refletir sobre isso e implementar. Eu não sei se, após essa, a próxima pergunta da senhora, se haveria uma outra pergunta aqui, apenas para a economia do tempo e acredito que não. Então, se faria a pergunta derradeira desse painel. Meu nome é Helen Sampaio, eu sou coordenadora de relações institucionais do INPI aqui em Brasília. Obrigado. E eu fiquei muito bem impressionada com as apresentações de hoje e eu só achei que faltou um pouco de discussão de propriedade intelectual que foi brevemente mencionada pelo doutor Antonini e pelo doutor Vilela. E eu acho que dentro do programa que o Ministério de Ciência e Tecnologia está planejando, está trabalhando com a apresentação do chefe do departamento, eu acho que a utilização do banco de patentes como uma ferramenta de aceleração de processos tecnológicos é uma realidade que a FAPEMIG tem uma história bastante produtiva que se deve muito eu acho que se deve muito à exigência de busca patentária que anteceda o investimento em qualquer projeto financiado pela fundação. Não é isso, professor? Então, eu acho que qualquer programa para ser bem sucedido a gente não deve começar do início, a gente tem que o lema da inovação e da propriedade intelectual seria nos ombros dos heróis, a gente tem que subir sempre no ombro de alguém que já fez aquilo que a gente está pensando em aprimorar. Então, eu queria só deixar esse recado que o INPI tem condições de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico e eu espero que a nossa diplomacia nesse campo, no caso da propriedade intelectual, cada vez menos seja utilizada como uma ferramenta de, vamos dizer, panos quentes nas questões que a gente enfrenta nos organismos multilaterais e nas nossas relações bilaterais com alguns países. Obrigada. Muito obrigado. A sua sugestão de discutir propriedade intelectual, tomamos boa nota, vamos refletir sobre o assunto. Obviamente, eu não precisaria insistir na quantidade de assuntos que advêm da ciência, tecnologia, inovação e comunicações que não estão presentes aqui. Por exemplo, energia nuclear é um dos temas, mas poderíamos ter uma miríade de temas que não estão aqui. De qualquer maneira, buscamos encontrar as prioridades do caso brasileiro e as convergências entre a ciência e tecnologia e a diplomacia. E fico feliz de que a senhora tenha gostado das palestras. Isso é um bom sinal também. Não sei se o professor Vilela gostaria de fazer um comentário sobre os temas que foram levantados aqui, especialmente a questão da propriedade intelectual. só agradecer a lembrança realmente que a FABMIG é pioneira como o FAP no tratamento da propriedade intelectual e a gente tem orgulhosamente uma rede de propriedade intelectual no Estado de Minas. Então, a gente fomenta a capacitação de pessoas e o trâmite para que... E com isso a gente parou de ter problema com a propriedade intelectual. E agora, com as startups, ficou um mundo bem diferente, bem melhor, porque os estudantes de doutorado estão carregando as patentes para o mercado. Isso é uma coisa que ainda não está muito perceptível a muita gente, mas é uma realidade muito legal, muito interessante. E a patente deixa de ser aquele grande problema, na verdade, nós estamos falando do registro da patente, porque a concessão mesmo demora ainda muito, mas já está bom. E só acrescentar que para a FABMIG ficar melhor, só falta uma coisa, que é assinar o convênio com a Embrapi, que está ali, que já está em andamento, na prática já existe, já estamos trabalhando junto, mas só falta assinar, nós precisamos combinar a hora de assinar. Não posso ver um acordo que eu já quero, o senhor não quer vir aqui assinar, não? Professor Líder David Ovid. Vou ter que sair daqui a pouquinho, porque o meu avião sai cedo, mas eu quero, desde já, parabenizar o ministro Luiz Felipe Fortuna pela grande iniciativa, pela organização, espetacular, espetacular, espero que se prossiga, é um tema que eu acho que pode render muitos frutos para a diplomacia e para a ciência no Brasil, para a inovação tecnológica também. E sobre esse último tema, queria mencionar um ponto que eu não sei como é que ele está se desenvolvendo, que tem a ver com previsão, forecast, que na ciência é feito pelos cientistas que vão nos congressos, você vê o que está acontecendo, tem a conexão internacional. Na inovação é mais complicado, agora há conferências sobre inovação, como por exemplo Singularity World Summit da Califórnia, onde você vê a fronteira da inovação. E eu acho importante para o país estar atento para isso, não é que vai fazer o que está sendo anunciado lá, mas só para saber o que está vindo. Dou um exemplo, que eu soube de alguém que frequentou a última conferência que teve lá na Califórnia. Tem empresa agora no Vale do Silício fazendo carne a partir da célula do boi, do porco ou do frango. O frango pode ser branco ou escuro. Esse processo consome três calorias para cada caloria de carne produzida. O boi no pasto consome, pelo que foi informado, 23 calorias para cada caloria de carne produzida. Então, é um processo energeticamente mais barato, menos custoso, além do que não ter efeitos eventuais de poluição, etc. Mas, enfim, é algo para ficar alerta. Não sei se vai vingar ou não vai vingar, mas é uma fronteira que está aparecendo aí. E me preocupa, às vezes, que nós fiquemos deitados em berço esplêndido, com a ciência que já foi desenvolvida até aqui. E de para a agricultura. E o Evaldo pode falar com mais propriedade. E, Evaldo, senta-se à vontade para dizer que o que eu estou dizendo é besteira. Não, não é besteira, não. você é o nosso especialista nisso. Aliás, o Evaldo tem dado contribuições fantásticas para a Academia Brasileira de Ciências com as coisas que ele escreve. Nós estamos com um projeto de ciência para o Brasil. O Evaldo fez um documento fantástico sobre ciência na agricultura. É um projeto que vai virar livro, vai virar recomendações para candidatos a presidente sobre várias áreas da ciência. Então, agricultura. Os chineses e indianos estão comprando muita terra lá na África. E a África conhece a nossa tecnologia, porque a Embrapa está lá. No momento que, se os chineses decidirem plantar soja na África, a África é mais próxima da China do que o Brasil. E aí, como é que fica a soja brasileira? Então, a minha preocupação é essa do forecasting e fazer uma planificação científica com o auxílio dos cientistas, dos ministérios pertinentes, mas da diplomacia também que pode estar atenta essas inovações de modo a não perdermos terreno, porque estarmos sempre tentando ficar à frente. Então, essa é a preocupação. Eu queria ouvir os comentários sobre isso. Está perfeito. O comentário é nessa linha mesmo. E a prospecção, por isso eu até me referi a um think tank, porque a gente precisa urgentemente, nós temos na Boeing, uma preocupação com essa, e na realidade tem um think tank, para exatamente prospectar e nos orientar. Mas, antes disso, até a gente precisa realmente ter mais disponibilidade de dinheiro para poder acompanhar, porque sem ter o dinheiro para acompanhar não há muito sentido. Mas tem um outro trabalho também, que você produz o hambúrguer a partir de proteína de inseto. a produção de proteína de inseto para a construção do hambúrguer é muito mais barata do que essas tecnologias já feitas a partir de tecidos de células em laboratório. Isso é uma realidade. Mas, é muito comentário sobre isso, Luiz, mas agradeço você se referir a esse trabalho que a academia está fazendo na área de ciências agrárias, porque é um ativo muito grande do Brasil, e as terras do Brasil ainda podem ser muito aproveitadas no sentido da produção de alimentos como um bem brasileiro. A gente só precisava tirar essa palavra negócio do agro, porque quando a gente fala em negócio, o brasileiro é muito resistente ao negócio. Então, traduziram agribusiness como agronegócio e aí o negócio desandou. A gente tinha que voltar a falar em alimento e agricultura, talvez, para criar um benefício maior. Bom, muito obrigado. Apenas, eu espero que a gente criando esse bife a partir do mosquito, a gente saia do go fly para o mac fly, e não vai ser tão interessante assim. Mas a última pergunta desse bloco, apenas porque causou tanto interesse aqui na audiência. Sim, eu tinha desistido de fazer uma pergunta. Eu sou a Daniela Miranda da Agência Espacial Brasileira e minha pergunta não tem tanto a ver com o espaço, embora a EB esteja abrindo fronteiras novas aí na questão de trabalhar com as aplicações e especialmente na questão da agricultura de precisão. A minha pergunta tem o seguinte sentido. Você dirige a pergunta a alguém? Eu acho que ao doutor Evaldo e talvez ao ministro Reinaldo. A minha pergunta é o seguinte. Há algum tempo eu vi uma matéria, recentemente, eu vi uma matéria sobre um projeto da Imater-DF que eles estavam usando uma tecnologia que já tem alguns centros de pesquisa de Israel que também fazem, que é aquela agricultura por gotejamento para hortaliças. Então, antes da crise hídrica, a faixa do solo irrigada aqui em Brasília para a produção de hortaliças era em torno de um metro. E aí, depois disso, eles fizeram um sistema de irrigação em que a faixa de irrigada ficava em torno de 20 centímetros e em um determinado horário do dia somente, ou seja, aquilo reduziu absurdamente o volume de água utilizado. Então, se existe a possibilidade na agricultura comercial, que a gente sabe que é com pivô central ou outras tecnologias que já são mais desenvolvidas, de a gente também ter um incremento na agricultura, mas também um decréscimo considerável no consumo de água relativamente em razão da inovação e do uso de novas tecnologias. Isso já está acontecendo, se você tiver interesse, eu posso mandar para você, eu não trouxe os slides aqui, mas isso está acontecendo, há essa preocupação, nós temos desenvolvido, a Embrapa tem sido muito ativa nessa questão das novas modalidades de irrigação, aprendendo com Israel, inclusive, e é uma questão de custo, é mais uma questão de custo de implantação e manutenção do sistema, mas isso que você falou existe hoje no Brasil em substituição ao desperdício maior de água. Agora, paralelo a isso, esse tema é, desculpa, viu, Fortuna, mas só, paralelo a isso, as fazendas estão desenvolvendo um sistema de barragens, micro barragens são assim chamadas, que retém a água da chuva, então, a água não vai embora, muita da água da irrigação também não vai embora, que é essa questão, a água, ela não é consumida, ela fica, só que ela muda de lugar, então, o que nós temos que trabalhar para não mudar de lugar, ou trabalhar minimamente, então, você tem fazendas hoje produtoras de água, assim chamadas, porque a água que elas usam, elas retém da chuva e não deixa ir embora para outros lugares. eu não sou cientista, então, não sei se eu posso responder, mas o que eu acho que sim, é razoável dizer, é que, hoje, em qualquer área, especialmente na agricultura, mas em qualquer área, você tem que buscar fazer mais com menos, os recursos naturais são recursos finitos, a água, terra, são recursos cuja uso desordenado tem impacto, por exemplo, a agricultura sustentável é importante para a agricultura, naturalmente, se você tiver uma agricultura totalmente insustentável, que leve ao aumento da temperatura, que leve à mudança dos ciclos hidrológicos, ou do clima da Amazônia, afetará a nossa agricultura como um todo, então, o que é importante é fazer mais com menos, e a isso, neste ponto, a inovação é algo essencial, a Embrapa é, no caso específico, de agricultura, é, obviamente, sei lá, com sementes resistências secas, com sementes que precisam de menos água para produzir a mesma coisa, biocombustíveis, eu acho que é um caso clássico, não necessariamente de aviação, que será, talvez, mas no caso de um etanol celulógico, que você, na mesma área de plantação, produzirá 20 vezes mais álcool do que você produz hoje na mesma terra, então, no fundo, o objetivo, eu acho que não é tanto aumentar a área cultivada, é produzir mais com a área que você tem, embora a área cultivada no Brasil ainda seja uma proporção bastante inferior com relação à proporção do território, que quase todo mundo, mas ainda assim, é fazer mais com menos, e neste ponto é que eu entendo que o papel de ciência, tecnologia e inovação é essencial, e já provado, eu acho que, por todos os avanços, no caso agrícola da Embrapa, e que exige conscientização também, exige também que as pessoas entendam que a prática sustentável não traz só custos, a médio e longo prazo, trará também benefícios. Bom, muito obrigado, de novo, foi um painel realmente fascinante, tanto pelos temas que estão aqui trazidos, quanto pelo debate que provocou, em cinco minutos nós estaremos de volta aqui, um breve intervalo para o nosso próximo painel, que é a prospecção, justamente, em ciência, tecnologia e inovação, a ciência como soft power. Eu vou anunciar que o moderador dessa mesa vai ser o embaixador Paulo Roberto de Almeida, o atual presidente do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, o IPRE, e nós teremos oportunidade, então, de tratar desse assunto de novo, nesse modelo MCT, que é MRE, Academia e Setor Produtivo. Muito obrigado a todos e voltamos em dez ou cinco minutos. Obrigado.